Olá, meus amados, eu gostaria de me apresentar aqui, eu me chamo Rai Miller, hoje sou pastor da Igreja Batista aqui no Rio Grande do Sul e eu gostaria de contar um pouquinho da minha história para que você possa entender aquilo que aconteceu durante toda a trajetória da minha vida. Hoje nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, eu, minha esposa, meus dois filhos e tenho uma filha que está morando em Santa Catarina e nós já estamos aqui há quase 15 anos, viemos para o Rio Grande do Sul como missionários e aí hoje estou numa Igreja Batista local. Eu gostaria de brevemente nesses minutos me apresentar um pouquinho e contar um pouquinho da minha história, de onde nós viemos e aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Então eu quero dizer que nós somos de São Paulo, nasci em São Paulo, vivi a minha adolescência em São Paulo, capital, e depois fui para Campinas na minha juventude com a minha mãe, minha irmã, e lá em Campinas conheci a minha esposa, namorei com a minha esposa, e nesse crescimento minha família, parte da minha mãe, uma família católica, uma família temente a Deus, a parte da minha esposa, minha esposa se converteu com 12 anos de idade, a família dela já numa igreja evangélica cristã, e nesse meio eu conheci a Luciana, já da parte do meu pai tivemos uma outra trajetória, meu pai mexia com o centro de Umbanda, era de terreiro, e a família também, da parte do meu pai, muitos também tinham envolvimento com isso, espiritismo, e nós fomos crescendo nessa juventude, nessa adolescência, com alguns cuidados. Nisso, nós, então, nesse período que eu estava com a minha esposa, eu montei uma loja em Campinas, eu tinha uma loja esotérica, e fui envolvendo com esoterismo, com nova era, com espiritismo, e tantas coisas foram envolvendo as nossas vidas, minha esposa, então, tinha uma outra vida, que era uma vida mais com cuidados espirituais dentro da igreja, mas eu não tinha esse envolvimento, até que num certo momento da minha vida nós tivemos algumas experiências baseadas nisso, e aí eu vim realmente a entender quem era realmente Jesus Cristo, eu vim a entender a Bíblia, eu estudava a Bíblia para contestar os crentes, para debater sobre religião, mas nunca entendendo realmente quem era o Deus da Bíblia. E nesse período, então, eu tive um encontro com Deus, eu entendi verdadeiramente quem era Jesus Cristo, e nesse período, então, o que eu fiz? Eu peguei tudo aquilo que eu tinha, e eu disse, olha, eu não quero aquilo que eu estou fazendo de errado, eu passe para outras pessoas. E taquei fogo em tudo que eu tinha, numa loja, em Campinas, e nesse período, foi um período de experiência muito com Deus, um período de estar realmente testando a fé, e eu taquei fogo em tudo, e a partir daquele momento, eu então entreguei a minha vida a Jesus, e acabei com todas aquelas coisas, coisas, e taquei fogo em todas aquelas coisas, e nesse período, então, eu tive um grande desafio, um grande chamado de Deus para a obra missionária. E eu participando, então, da Igreja Batista por um período, a partir desse período, eu me envolvi com o conhecimento da obra missionária, onde fui chamado por Deus, e juntamente com a minha família, para conhecer a obra missionária transcultural, onde nós, então, nos envolvemos e participamos, e fomos nos preparar para isso, e minha família foi também junto, e nós vivemos quatro anos num seminário, e depois fomos para o Mato Grosso do Sul, e fizemos o treinamento transcultural, até que saímos para trabalhar numa tribo indígena, aqui no Rio Grande do Sul, onde ficamos mais de dez anos nessa tribo. E hoje, então, a partir de 2010, 2012, um pouco mais, 2015, mais ou menos, foi quando eu mudei essa trajetória, por um outro chamado de Deus, para a obra pastoral local. E a partir daquele período, então, eu comecei a investir todo o nosso chamado, o nosso ministério, para a obra pastoral local. E nós, hoje, estamos no Rio Grande do Sul, por convicção e chamado de Deus. Assim, nós temos entregado as nossas vidas no controle dele, e temos a certeza que tudo aquilo que nós deixamos para trás é realmente algo que não tem valor, e tudo aquilo que nós olhamos para frente, tudo aquilo que nós almejamos hoje, tem muito mais valor para as nossas vidas, para a nossa família e para a obra de Deus também. E assim, hoje, nós estamos aqui servindo ao Senhor, e sabemos que, aonde o Senhor nos chamar, nós realmente estamos dispostos a ir. Que Deus possa fazer isso na sua vida e também na vida daqueles que estão ao seu redor. Que é melhor que você obedeça e esteja no centro da vontade de Deus, do que fazendo outras coisas que realmente não importam, não tem valor para a eternidade, para a sua vida e para a sua família. Então, que você tenha consciência de que algumas coisas não glorificam a Deus, não exaltam ao Senhor. E assim, nós podemos glorificar e exaltar ao Senhor naquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para alcançar pessoas, para investir na vida de outras pessoas. Que Deus possa fazer isso na sua vida e que você possa tomar uma decisão de investir na vida de outras pessoas também. Deus abençoe.